Opa tio Chico, tudo bom? Oi Júnior Eu sou o Júnior, aqui de Natal Oi querido E eu tenho uma XT-Z125 Ano 2012 Aquela que é estilo motarde Aro 17 Traseiro e dianteiro E eu quero pegar uma FZ15 Usada Embora Até agora eu não tenha encontrado Porque como ele é lançamento Eu estou tendo dificuldade De encontrar uma usada E o meu objetivo É rodar de Uber com ela Com essa minha Eu não quero começar porque Ela já está muito cansada Mais de 10 anos E eu acredito que Vai pedir muita manutenção Então eu quero pegar uma moto mais nova E a minha situação É a seguinte Eu pedi para sair do meu emprego Por razões pessoais Mas o meu patrão vai Vai pagar todos os direitos Né Seguro desemprego E a rescisão E tal E a minha situação é a seguinte Eu tenho 7 mil reais em mãos Eu tenho 6 e 500 investidos Mas Está aplicado em Fundos imobiliários e ações De modo que esse dinheiro para mim Não existe Porque eu apliquei ele pensando no longo prazo E apesar de eu ter uma certa educação financeira E saber da armadilha que é o financiamento Ainda assim eu estou pensando Em financiar essa moto Né Dar a minha de entrada E financiar o resto Ou Passar no cartão Né Que o juros é menor Porque É tão difícil A gente conseguir juntar Uma graninha dessa Né A gente ganha tão pouco E eu tenho Fico pensando se vale a pena Eu comprometer Todo o meu dinheiro Toda a minha reserva Vamos dizer assim Via emergência Né Numa moto E eu penso em deixar esse dinheirinho guardado E Pagar as parcelas Com o dinheiro que eu fizer em cima dela Então Essa é a minha pergunta Teu Chico Faz sentido Eu fazer isso Júnior A resposta é muito difícil Porque Eu não sei sua Sua situação financeira hoje Né Então eu vou aqui tentar Pensar Da forma mais empática E mais Conservadora possível Eu vejo que você é muito consciente Você tem Fundos imobiliários O que é ótimo Você está Com o seu dinheiro aplicado Você deve ter feito a escolha Lá dos seus fundos imobiliários Isso aí realmente É uma aplicação De longo prazo Até para você poder ter Sua renda passiva É Até para o futuro Então eu acho interessante Você não mexer Nos seus fundos imobiliários Deixa lá Deixa o fundo imobiliário Você vai comprando E eu acho interessante Você não mexer Nessa sua reserva E aí Minha sugestão Como você Saiu do trabalho Eu não acho legal Você entrar No financiamento E comprar uma moto Já É a minha opinião Tá Minha opinião E você entrar No financiamento Contando que Com o trabalho Da moto Você vai pagar As prestações Mas aí você Você se descapitaliza Lá no seu No seu fundo De reserva Eu particularmente Eu não sei Como é a sua situação Financeira Sua realidade Eu como Eu tendo um pensamento Mais conservador Eu acho que Entrar numa dívida Agora que você Tá saindo do emprego Eu acho muito arriscado Eu acho muito Muito É uma aposta alta Mesmo você tendo aí Uma boa Noção financeira Você tem uma boa Educação financeira Você sabe que Comprar no cartão De crédito Você tem juros Mais baixos Isso é ótimo Você ter essa consciência Mas eu vejo Que neste momento Você vai se comprometer Financeiramente Entrando no financiamento Sendo que Você tá fazendo Uma aposta Que com esse Com o trabalho No aplicativo Ou um trabalho Em cima da moto Você vai pagar As prestações E ainda vai sustentar Vai se sustentar É uma aposta Muito alta Então qual a minha sugestão Você se recolocar Até porque Cara Hoje O aplicativo Trabalhar com a motocicleta Não traz Uma Eu tô falando Bem sincero Sabe Não traz Uma garantia De que você vai conseguir Se manter tão bem Você vai trabalhar muito Você vai se colocar Muito em risco É um trabalho Extremamente perigoso É um trabalho Muito árduo Você vai ter que trabalhar Muito Eu não tô dizendo Que quem trabalha Com entrega Não ganha bem não Depende Depende de quanto trabalha Mas quanto mais Você trabalha Em cima das duas rodas Mais o risco aumenta É um risco alto E eu não sei Sua realidade Então eu pensando De forma conservadora Eu digo Não mexa Nas suas aplicações Não conte Com o incerto E busque Recolocação Na sua área De trabalho Busque a recolocação Invista o tempo Que você tem Pra se recolocar Pra fazer um curso Pra se capacitar Pra você buscar Um emprego Um trabalho Na realidade Mais interessante Através de uma Qualificação De um curso De uma capacitação Sabe Do que comprar a moto E eu particularmente Eu entendo dessa forma Sabe Então Mantenha seus Seus investimentos A FZ15 É uma excelente opção Mas eu não acho Que é a solução Você entrar Num financiamento Numa dívida Nesse momento Que você Está desempregado Então eu acho Que você Com esse dinheiro Que você vai receber Sua rescisão Você deve Se manter Se capacitar Buscar uma capacitação Seja na sua área Ou numa outra área E tentar se recolocar Seja na sua área Ou numa outra área E a moto Fica pra depois Tá Mas eu não vejo A moto como uma solução Infelizmente Aqui no Brasil A gente está com a ideia De que Pô Perdi o emprego Fiquei desempregado Vou trabalhar no Uber Vou trabalhar com entrega Vou trabalhar no aplicativo Isso não é Vantajoso Pra todos Algumas pessoas Elas conseguem Se sustentar Algumas pessoas Têm sucesso Mas não é a regra A exceção Não é a regra Então pense nisso Tá Júnior Você já tem aí A consciência financeira Que é ótimo Mas não faz isso não Pega esse dinheiro Eu faria isso Tá Eu faria isso Eu não entraria Numa dívida Inclusive eu fiz isso Quando eu fiquei Desempregado Algumas vezes Eu fiquei desempregado Todas as vezes Eu não Contraí dívida Nesse período De De desemprego Eu Ou me capacitava E buscava Buscava Recolocação Mas o dinheiro Do seguro desemprego E da rescisão Era pra me manter Era pra manter Nesse período De De incerteza Tá bom Espero que você Faça o melhor Pra você aí Um beijo Tchau 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 Tchau.